O que é o sistema de coordenadas cartesianas? Isso aqui é imprescindível e vai ser útil para muitos outros conteúdos que virão daqui para frente. Começando aqui pela ideia, pelo nome, Plano Cartesiano. Esse nome é uma homenagem ao grande Herédé Cates, um matemático e filósofo francês, que foi o cara que idealizou isso aqui, esse plano. Bom, vamos explicar o que é o Plano Cartesiano. O Plano Cartesiano é formado por dois eixos, o eixo horizontal, que é o eixo X, a gente chama ele de eixo X, e o eixo vertical, que é o eixo Y. Eles formam 90 graus entre si, o ângulo reto, certo, amiguinho? Então, eixo horizontal e eixo vertical. O eixo horizontal, o eixo X, possui coordenadas positivas para o seu lado direito, sua direita. Então, aqui nós podemos representar o valor 1, aqui 2, 3, 4 e assim por diante, 5, 6. Para a sua esquerda, a esquerda, ele é considerado, as coordenadas são consideradas negativas. Então, aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. Aqui eu coloquei só até o menos 6, mas isso aqui continua até o infinito, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, amiguinho. O eixo Y, né, as coordenadas são consideradas positivas para cima e negativas para baixo, da origem, né? Olha só, então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Para baixo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim vai, amiguinho. Bom, olha só, é um ponto, né, para eu poder representar um ponto no plano cartesiano, eu preciso de um par ordenado. O que é um par ordenado? O par ordenado é isso aqui, ó, é um conjunto de valores, um valor de X e um valor de Y, né? Olha só, como é que é um ponto do plano cartesiano? Aqui nós temos exemplos de pontos, eu vou representar lá os pontos, tá? O ponto A, né, esse par ordenado aqui, ó, é o 4 e 3. O que significa 4 e 3? O primeiro valor, o 4, é o valor do X. O segundo valor, que é o 3, é o valor do Y. Então, o ponto A, 4 e 3, fica localizado onde o X é 4 e onde o Y é 3. Vamos localizar onde é que o X vale 4? O X vale 4 nessa linha aqui, ó, em cima dessa linha aqui, amiguinho. O ponto A está nessa linha onde o X é 4, ó, só que além do X ser 4, o Y dele é 3. Aonde que o Y é 3? Nessa linha aqui, ó. Então, eu preciso do cruzamento dessas duas linhas, aonde o X vale 4 e aonde o Y vale 3. Onde essas linhas se cruzarem é a representação do ponto A. Então, o ponto A, amiguinho, ele fica localizado exatamente aqui, ó. Aí, ó. Tá aí o ponto A no plano cartesiano. X igual a 4, Y igual a 3. Ok? Olha só, amiguinho, outro ponto. O ponto B, menos 5 e 2. Ele fica localizado onde o X vale menos 5 e onde o Y vale 2. Aonde que o X vale menos 5? X é o horizontal, é esse, né? O X vale menos 5 nessa linha aqui, pontilhada, ó. Tá vendo, amiguinho? Só que o Y tem que ser 2. O Y é 2 nessa linha aqui, ó. Então, menos 5 e 2. Onde que elas se cruzam? Aqui, ó. Então, aqui fica localizado o nosso querido ponto B, né? Agora, vamos localizar o ponto C no plano cartesiano. Menos 3 e menos 4. As duas coordenadas são negativas, amiguinho. Ó, o X vale menos 3, então é nessa linha aqui. O Y vale menos 4, então é nessa linha aqui, ó. Menos 3 e menos 4 é exatamente nesse local aqui, ó. Aqui fica localizado o nosso querido ponto C. Vamos localizar o ponto D agora. 2 e menos 5. O X vale 2, então é o lado direito, é aqui, ó. E o Y vale menos 5, ó. O segundo valor é sempre do Y, tá? Então, 2 e menos 5, ó. 2 e menos 5, exatamente nesse local aqui, ó. Aqui fica localizado o nosso querido ponto D. É só as coordenadas do ponto D. Agora, vamos continuar. Quando tem zero no meio, né? Pois é. Quando tem zero, significa que o ponto ou está em cima do eixo X, ou ele está em cima do eixo Y. Ou ele pertence ao eixo X, ou ele pertence ao eixo Y. Toda vez que tiver zero, é porque está em um desses dois locais. Bom, olha só. 3 e zero. 3 e zero. Ó, amiguinho. 3 é o valor de quem? O primeiro número é quem? É o X, tá aqui, ó. E zero é quem? O Y. Ó, amiguinho. O X vale 3. O Y vale zero. Aonde que o X vale 3? O X vale 3 é exatamente aqui, ó. Então, é em cima desse 3 aqui que eu vou localizar o ponto. O ponto E está aqui, ó. Ó. Nesse local aqui fica localizado o ponto E. 3 e zero. Agora, o outro, ó. Zero e 5. Quem que vale 5? O segundo valor é o valor do Y. O Y vale 5, amiguinho. E o X vale zero. Então, é em cima do 5 do eixo Y. Porque é o Y que vale 5. Então, é aqui, ó. Exatamente aqui em cima do 5 do eixo Y, que fica localizado o nosso ponto F. Certo? Ó, amiguinho. Ponto G. Menos 2 e zero. Primeiro valor é o do X. Quem que vale menos 2? O X vale menos 2. Então, é em cima do menos 2 do eixo X. É aqui, ó. Esse é o ponto G. Ponto H. Zero e menos 3. Quem que vale menos 3? O menos 3. Quem vale menos 3 é o Y, amiguinho. Então, é em cima do menos 3 do eixo Y. É pra baixo. É aqui, ó. Aqui fica localizado o nosso querido ponto H. Entendeu como é que faz a localização dos pontos no plano cartesiano? O primeiro valor é o do X, o segundo valor é o do Y. E aí, um ponto importantíssimo, que é o que é chamado de origem, normalmente representado pela letra O, né? Então, ó. Onde é que fica a origem do plano cartesiano? A origem do plano cartesiano fica exatamente aqui, ó. No ponto de intersecção dos dois eixos. Do eixo X e Y. Ele possui coordenadas 0 e 0. Então, aqui fica a nossa querida origem, representada pelo ponto O. Entendeu, amiguinho, como é que faz a localização desses pontos? Isso é simplesmente importantíssimo pro nosso estudo. Nós vamos depender disso aqui o tempo inteiro, tá? Noções de função. O que nós vamos ver agora é uma ideia do que significa uma função. Eu já vou deixar claro pra você que esse assunto vai ser estudado de uma forma mais aprofundada no primeiro ano do ensino médio. Lá tem uma aula bem interessante pra você se aprofundar nesse conceito, tá? Por enquanto, só os conceitos iniciais serão abordados aqui. Que é o que a gente precisa pra entender os conteúdos que vêm adiante, tá, amiguinho? Bom, vou te dar um exemplo do dia a dia pra você poder entender. Imagina que você vai no mercado comprar chocolate. Você tá com uma vontade doida de comer chocolate, amiguinho. E é assim, o chocolate que você gosta, ele custa 2 reais a unidade. Certo? Bom, amiguinho, você vai no mercado. Vou fazer uma tabelinha aqui, ó. Do preço que você vai pagar em função da quantidade de chocolates que você vai comprar. Certo? Ó, aqui, ó. O número de chocolates. Tá? E aqui, ó. Do ladinho, preço. Que você vai pagar. Certo? Ó, lembra? Cada chocolate custa 2 reais. Ó, amiguinho, se eu não comprar nenhum chocolate, eu não pago nada. Agora, se eu comprar um chocolate, quanto que eu pago? 2 reais. Se eu comprar dois chocolates, quanto que eu pago? 4 reais. Se eu comprar três chocolates, quanto que eu pago? 3 vezes 2, 6 reais. E assim por diante, né, amiguinho? Se eu comprar quatro chocolates, 8 reais. Se eu comprar cinco chocolates, o preço que eu vou pagar é 10 reais. Você concorda, amiguinho, que o preço que você vai pagar depende da quantidade de chocolates que você vai comprar? Pois é. Dá pra associar uma função a esse tipo de situação aqui. Se eu chamar o preço que eu vou pagar de Y e o número de chocolates que eu vou comprar de X, o que que eu posso afirmar sobre Y e X? Eu posso afirmar que o Y é o quê? 2 vezes o X. Ou não é? O 6 não é 2 vezes 3? Se eu comprar três chocolates, eu pago 6 reais. Se eu comprar quatro chocolates, eu pago 8 reais. Então, como o preço de cada chocolate é 2 reais, então, o preço Y que eu vou pagar é o número de chocolates multiplicado pelo preço 2. Então, a nossa lei de formação da função, qual que é? Ó, qual que é a lei de formação dessa função? Vai lá. A lei de formação é Y igual a 2 vezes X. Uma formulazinha, né, amiguinho? Então, essa formulazinha diz o quê pra gente? Que, por exemplo, se eu comprar 20 chocolates, ó, 20 chocolates X representa o quê? O número de chocolates. Colocar 20 aqui no lugar do X, 2 vezes 20, 40. Significa que eu vou pagar 40 reais. Se eu quiser comprar 50 chocolates, colocando 50 aqui, ó, 2 vezes 50, 100. Eu pago 100 reais. É meio lógico, dá pra entender a essência, né, amiguinho? Bom, então, essa formulazinha aqui representa a lei de formação dessa função. Mais uma coisa, amiguinho. Qual é a variável dependente e qual é a variável independente? Ó, amiguinho, quem depende de quem? Bom, o número de chocolates depende do preço? Não. O preço que eu vou pagar depende da quantidade de chocolates que eu vou comprar. Você concorda? Ó, o preço que eu vou pagar Y depende do número de chocolates X. Ou seja, o Y depende do X. Vamos escrever isso? Não custa nada, né, amiguinho? Ó, Y depende... Y depende de X. Bom, se o Y depende do X, o Y é a variável dependente. Aí, amiguinho. Ó, Y... O que é Y? Y é a variável dependente, que ela depende da outra. Já o X, quem que é? A variável independente, que ela não depende de ninguém. Ela não depende do Y. Entendeu, amiguinho? O Y é a dependente e o X é a independente, porque o preço que eu vou pagar depende do número de chocolates que eu vou comprar. Além disso, tem mais um conceito que eu já vou te apresentar aqui. O conceito de domínio. Ó, domínio de uma função. O que que é? O domínio é representado pela letra D. Certo, amiguinho? Ou DM. Tá? Domínio D ou DM. Ó, o domínio de uma função representa os valores que o X pode assumir. Ah, não entendi, professor. Nessa situação que eu tô te colocando aqui, ó, você tem que entender que o X não pode ser um número negativo. Porque, me diga, como é que eu vou lá no mercado comprar menos três chocolates? Não dá pra fazer isso, né, amiguinho? Não dá pra fazer isso. Então, nessa situação, o X não pode assumir um valor negativo. E, ó, ele também não pode assumir um valor decimal. Porque também não dá pra eu chegar no mercado e dizer assim, ó, eu quero três chocolates e meio. Ah, o dono do mercado não vai quebrar a barra de chocolate no meio e vai me dar metade, né? Ele pode até fazer isso, mas, normalmente, isso não acontece, né, amiguinho? Então, o domínio dessa função, D, é a representação, né, é o conjunto de valores que o X pode assumir. Então, quem é esse conjunto de valores? É esse domínio, D, olha só, ele é formado por esses elementos aqui, ó. Dá pra eu comprar zero chocolates? Aí, dá, né, não comprei nenhum, então é zero. O X pode valer zero. Dá pra eu comprar um, dá pra eu comprar dois, três, quatro e assim por diante, amiguinho. Então, o domínio D são os valores que o X pode assumir. Nesse caso, esse conjunto de valores aqui. Tem funções que o X pode ser um número decimal. Por exemplo, se eu for comprar tecido, dá pra eu comprar dois metros e meio? Aí, uma situação que o 2,5 serve, pode ser usado. Se eu for comprar laranja na feira, né? Eu posso comprar 5,3 kg de laranja. Aí, tudo bem. Aí, dá pra usar os valores decimais, né, amiguinho? Assim como existem casos que dá pra usar valor negativo também, né? Então, nessa situação específica, o domínio D da função são esses valores. Então, o domínio de uma função são os valores que o X pode assumir naquela função. Entendeu, amiguinho? E já a imagem de uma função representa os valores do Y associados ao X. Imagem é representada pela letra I seguida do M minúsculo, I, N, né? Quem seria a imagem dessa função? Olha só, amiguinho. Imagens são os valores que o Y assume. Ó, o Y não dá pra valer 1. Por quê? Porque o preço de cada chocolate é 2 reais. Não tem como ser 1. Como é que eu vou pagar 1? Não tem, não existe 1 aqui. Os valores de Y aqui nessa função são esses aqui. 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante, né? Vamos colocar isso aqui, ó. Ó, vamos lá. 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante. Certo, amiguinho? Então, tá aqui apresentado pra você a ideia da lei de formação de uma função, né? Ou a noção principal de função. E o que é o domínio e a imagem dela, né? Quem é a variável dependente, que no caso é o Y. E quem é independente, que no caso é o X. Amiguinho. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL